Fala pessoal, beleza? Seja o vindo a mais um vídeo. E pessoal, o Roblox lançou mais um, galera, aí, rosto animado, tá bom? Vou deixar o link na descrição. Ele é parecido, né, galera, com esse outro aqui que eu já mostrei pra vocês, mas isso aqui é novo, tá, pessoal? Isso aqui é outro rosto, tá bom? Vou deixar o link na descrição pra vocês estarem resgatando. Quando vocês usam no mapa, tá, pessoal, aí, fica uma animação facial automática, tá bom? Pra vocês aí, é, tipo, expressões faciais, né? É expressões faciais, né, pessoal? Automática aí. Enquanto você joga, né, galera, o jogo, aí fica essa expressão bem legal, tá bom? Vou deixar o link na descrição se você quiser tá, né, galera, aí, adquirindo o item, tá bom? É só você vir aqui na loja e adquirir o item pra sua conta permanentemente, tá, pessoal? Então é isso aí, galera. Eu fui por aqui, né? Se eu tô no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.